Música Eu sempre me amo, o amor me chama Graça e me drama no mesmo amor Por isso cantarei amor divino Será meu rio o amor do rei Pra ti me estive, que graça o time O amor que vive e a ti é Deus Por isso cantarei amor divino Será meu rio o amor do rei Ele é o seu filho, que é o meu filho Mostra o meu filho que ao céu conduz Por isso cantarei amor divino Será meu rio o amor do rei Jesus buscou-me, Jesus salvou-me Ele aceitou-me com o teu amor Por isso cantarei amor divino Será meu rio o amor do rei Ele aceitou-me com o teu amor do rei Ele aceitou-me com o teu amor do rei Ele aceitou-me com o teu amor do rei